Ainda sobre configurações, vamos configurar a nossa barra texto barra imagem, porque ela é a que nós vamos mais usar no decorrer desse curso. Eu vou desconfigurar a minha aqui e vou explicar para vocês como funciona. A sua texto barra imagem vai estar aqui em algum ponto, escondido por aqui. Para facilitar mais o seu serviço, caso você tenha muito projeto, é necessário que você coloque ela aqui como primeiro. Para isto, é necessário que você venha no mais, venha aqui nessa engrenagem, procure onde ela está, ela está aqui a minha, aí você ir nela, segurou aqui e arrasta para cima e dá uma aplicada. O seu texto barra imagem foi configurado. Caso você queira também trabalhar com mais, todas as ferramentas que você precisa para você não estar movendo essas barras sempre que precisar, para ser mais rápido, você vem aqui no mais. E todas as ferramentas, como a Jumoste Cortar, enfim, desenho, montura, ferramentas essas que no decorrer do curso a gente vai falando cada uma sobre elas. Você vai estar utilizando por aqui também. Eu, particularmente, eu uso mais texto barra imagem, é a única ferramenta que a gente vai usar nesse aplicativo, porque esse aplicativo é um aplicativo só para texto. Então, eu configuro a minha como primeira e por aqui eu crio todas as ações. Então, eu vou fazer um aplicativo só para 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 fazer